Olá, meninos e meninas aí do quinto ano, estão aí preparados para mais uma videoaula, olha só, a prova Anessa está aqui para mais uma vez conversar com vocês, mais uma vez aí explicar, passar informações sobre um assunto aí bastante interessante, eu sei que vocês vão gostar, a gente vai continuar conhecendo aí sobre algo que a gente já vem estudando, a gente já vem falando, mas aí abordar algumas coisas que a gente ainda não falou, tá certo? Vamos lá saber sobre o que estudaremos hoje? Olha só, turma, nossa aula é de ciências humanas, e aí nessa aula de ciências humanas nós vamos estudar sobre diversidade cultural, esse assunto aí a pró já vem falando, não é? Nós já observamos em diversas videoaulas aí as características culturais do nosso país, da nossa região nordeste, da Bahia, já falamos aí também sobre a cultura de Feira de Santana, já observamos aí as etnias, os povos que fizeram parte, que contribuíram com a formação do nosso povo, trazendo aí, além das características físicas, as características culturais, né? As contribuições com as danças, com as músicas, com a religião, com as festas, com as comidas, e a gente já observou o quanto de riqueza essa diversidade simboliza, pra nós, né? Enquanto aí cidadãos brasileiros, e a gente percebe que a diversidade cultural é algo que está presente no nosso cotidiano menor, né? Quando a gente fala aí das comunidades, da própria cidade de Feira de Santana, mas a diversidade cultural é algo que está presente aí no mundo inteiro. Os países, os continentes, eles formam aí o mundo, e cada um traz aí as suas características culturais, não é? Particulares, as suas particularidades, as suas riquezas, aquilo que pertence aí a cada lugar. E aí, pra falar, pra iniciar, não é? Esse assunto tão interessante que é a diversidade cultural, a ProTraz traz essa imagem, mostrando aí entre as crianças, né? As diferenças étnicas, as diferenças aí em relação à cor da pele, ao tipo de cabelo, mas que são transmitidas também através das identidades culturais que cada indivíduo representa, junto aí com suas crenças, seus costumes, seus hábitos, e que nem o indivíduo é igual ao outro, e as diferenças, a gente já viu, elas não têm que ser símbolo de inferioridade ou de superioridade, não é? As pessoas são diferentes e pronto, e devem ser valorizadas por suas diferenças. Então, aí a primeira pergunta que a Pro coloca, né? Pra pensar, pra refletirmos, é justamente direcionada ao tema dessa videoaula, que é a diversidade cultural. Mas aí a Pro pergunta, pra que vocês, eu acredito que vocês já tenham aí conhecimento pra formular uma resposta pra essa pergunta. Mas a Pro gostaria de compartilhar com vocês aí o conceito dessas duas palavras juntas, né? O que é diversidade cultural? E aí, pensam o quê? Quando a gente lembra em diversidade, quando a gente fala em cultura, o que é que vocês pensam e imaginam aí, não é? Como definição pra esse tema aí tão interessante e importante? E aí a gente para pra pensar um pouquinho. A diversidade cultural, ela representa o conjunto das distintas culturas que existem no planeta. Então, é algo que está presente num nível menor, não é? Num nível micro, mas também no macro, ó, no que é maior. Nós falamos de diversidade diversidade nas nossas próprias comunidades, nas cidades, nos municípios, mas a diversidade, ela está presente no mundo inteiro, né? Envolvendo muitas pessoas, muitas culturas, muitos grupos étnicos. Então, quando a gente pensa em diversidade, a gente pensa em diferenças, a gente pensa em variedade, variedade de culturas. E aí é preciso a gente definir o que é cultura. E aí, o que é que vocês acham que é cultura? O que é que vocês entendem, né? Por cultura. A cultura, ela compreende o conjunto de costumes e tradições de um povo, os quais são transmitidos de geração em geração. Então, tudo que está relacionado é o conhecimento das pessoas, o seu modo de agir, na sua alimentação, na sua religião, na sua forma de se vestir, de se comportar, nas histórias, nos costumes. Tudo isso está relacionado à cultura. E como é que a cultura é passada? Ela é ensinada? Ela é aprendida, né? No nosso próprio dia a dia, de acordo com o que a gente vive, com o que a gente faz. A cultura é algo que a gente aprende vivendo, né? A gente se habitua a desenvolver as ações, determinada cultura, de acordo com o que a gente vai vivendo. A cultura está relacionada aí às nossas vivências, às nossas experiências sociais. Aquilo que a gente convive com os nossos pais, com a nossa comunidade, com o nosso país. Como elementos culturais representativos de um determinado povo, destacam-se língua, crenças, comportamentos, valores, costumes, religião, folclore, dança, culinária, arte, dentre outros. Então, são justamente as ações que a gente desempenha no nosso dia a dia, relacionado aí ao que a gente acredita, ao que a gente gosta, ao que a gente faz. Tudo isso aí, ó, contribui para a formação da nossa cultura. E aí, o que seria identidade cultural? Quando a gente pensa em identidade, a gente lembra logo do nosso documento, não é? Aquilo que vai estar lá escrito o nosso nome, nossa data de nascimento, vai estar lá impressa a nossa digital, não é? Uma fotografia, então a gente pensa em documento. Algo que vai fazer parte da nossa construção e como, enquanto cidadão. Mas a gente não está falando aí de um papel, a gente não está falando de um documento. A gente está falando de um modo de vida. E é justamente quando a gente fala de identidade cultural que a gente precisa entender esse conceito. E o conceito de identidade cultural indica a cultura em que o indivíduo está inserido. Assim fica claro que existem várias identidades culturais no mundo, sobretudo no Brasil. O conceito de identidade cultural é muito complexo e depende de vários fatores e experiências de vida. O que constrói aí a nossa identidade cultural é justamente as experiências, né? São as nossas vivências. E aquilo que a cultura ali nos faz viver, nos faz experimentar. Então a nossa construção enquanto ser social, enquanto indivíduo, enquanto cidadão, relacionando aí os nossos hábitos, as nossas crenças, os nossos costumes, nos faz construir aí a nossa identidade cultural. E é interessante a gente observar que a gente possui identidades culturais múltiplas. Porque como a Pró falou, a cultura está relacionada ao nosso modo de viver desde um ambiente menor, quando a gente fala da nossa casa, e aí vai aumentando a nossa comunidade, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa região e também ao nosso país. E assim se espalha, não é? Então nós temos aí identidades culturais que vão juntando características e costumes dos determinados grupos sociais que a gente faz parte. A gente faz parte de um grupo social familiar, a gente faz parte de um grupo social na nossa cidade, na nossa comunidade, e assim por diante. Então a gente vai acumulando, a gente vai juntando e misturando, né? Os modos de vida, as culturas das quais nós fazemos parte, e a partir disso a gente vai construindo a nossa identidade. Então se lá no nosso documento de identidade tem lá toda a nossa identificação enquanto cidadão, na nossa identidade cultural tem todas as características, né? E toda a identificação de nós, pessoas, indivíduos, enquanto ser social, enquanto ser cultural, enquanto ser carregado de cultura. Porque nós temos aí nas nossas vivências tudo que entra aí dentro da definição de cultura. E aí a gente percebe que a população brasileira, ela surgiu da mistura de grupos étnicos principais, né? Nossa sociedade brasileira aí passou pelo processo de miscigenação. Então nós temos a mistura de vários grupos étnicos, cada qual com as suas características culturais, que foram, se juntaram, não só fisicamente, né? Para fazer com que existisse aí misturas biológicas das pessoas, mas também misturas em relação aos costumes. E a gente observa aí entre a nossa cultura, hábitos, danças, músicas, conhecimentos, histórias, comidas, que estão relacionadas aí a grupos étnicos diferentes. Mas a gente sabe que existem três grupos étnicos aí que são considerados os principais formadores do povo brasileiro e da cultura brasileira. Que são os indígenas, que já habitavam o território milhares de anos antes da chegada dos portugueses. Os africanos, que foram trazidos contra a vontade da África, né? Trazidos aqui para serem escravizados, e que apesar aí das condições ruins, né? Em que foram tratados, em que viveram aí como escravos, conseguiram deixar suas marcas culturais na formação da cultura brasileira. E também os portugueses, que vieram aí para colonizar e explorar as novas terras, e também trouxeram aí as suas contribuições culturais. Então, como a Pró disse, esses povos aí se misturaram não só fisicamente, né? Para trazer características físicas diferentes ao povo brasileiro, características biológicas, misturadas aí para a formação do povo, mas também características culturais. E aí, além disso, a Pró preparou e separou um vídeo, né? Para a gente assistir falando aí sobre diversidade. Então, vamos assistir. Diversidade é a palavra do momento. É a palavra que marca a grande transformação do nosso tempo. A constatação de que somos diversos e de que isso é muito bom. Todo mundo entende isso na teoria. Mas onde está a nossa prática de respeito às diferenças? Dá para nascer país que seja tão diverso quanto o Brasil. Mas como nós, brasileiros, enxergamos essa pluralidade? De uma forma positiva ou negativa? Segundo um levantamento realizado para a BBC em 2018, dentre 27 nações, estamos na sétima posição em intolerância. E para piorar, estamos nos tornando cada vez mais intolerantes. O estudo concluiu que 62% dos brasileiros percebem o país mais dividido e menos tolerante do que há 10 anos. E 45% assumem estar mais intolerantes hoje. E como essa intolerância se manifesta entre nós? 40% das brasileiras, acima de 16 anos, já sofreram algum tipo de assédio. A cada 13 minutos, uma pessoa negra é assassinada no país. O Brasil é o país que mais mata LGBTQI+, ao mesmo tempo em que tem a maior parada gay do mundo. 84% dos moradores de comunidades acham que sofrem preconceito. E você deve estar pensando, esse é o Brasil, mas eu não me encaixo nisso. Será? Ah, pesquisas revelam que existe uma dissociação entre a identidade individual, aquilo que nós pensamos que somos, e a identidade coletiva, aquilo que pensamos sobre os brasileiros. Eu? Ah, o brasileiro! É, parece que ainda precisamos abrir as portas para a prática da diversidade. Mas quais são elas? A primeira é a que nos leva da invisibilidade para a representatividade. Isso significa minorias representativas com mais voz e suas questões com mais foco. A segunda é a da irresponsabilidade para o comprometimento. Ou seja, identidade coletiva. Você é integrante deste mundo, desta sociedade. Como você tem se incluído nesse contexto? E a terceira porta é a que nos leva da incoerência para a consistência. Quer dizer, assumir um compromisso com a diversidade não pode ficar só no discurso. Precisamos encontrar a união entre o que se diz e o que se faz. O respeito às diferenças é uma ação urgente para acompanhar as aceleradas transformações do nosso tempo. A natureza nos ensina. Quanto mais diversa uma área, mais saudável ela é. O mesmo vale para as relações humanas. A interação entre pessoas diversas pode trazer muitos ganhos para todos. Diferentes origens e vivências resultam em mais criatividade e inovação. Então, olha só. Diante do que a gente observa, né? Trazido aí nas informações do vídeo. A gente entende aí o quanto a diversidade é algo para ser valorizado. Mas, infelizmente, ainda segue nas ações, né? Os pensamentos, nas opiniões de muitas pessoas. A intenção de que ter diversidade é algo que faz aí de ter diferenças. É algo que faz com que existam inferioridade ou superioridade. A gente viu aí na aula anterior, na videoaula anterior. Quando estudamos sobre preconceito, sobre racismo, sobre discriminação. O quanto essas ações têm trazido as dificuldades, né? Para a vida de muitas pessoas. Por não se enquadrarem em padrões que são estabelecidos como ideais. Por serem aí observados, olhados, né? Pela sociedade como alguém inferior ou de menos valor. E aí eu acho interessante a reflexão final do vídeo. O que coloca aí que nós, os brasileiros, né? Somos um povo tão diverso. E que devemos aí olhar para essa diversidade como algo a ser valorizado. É como se a gente pensasse assim. Que bom, não é? Que nós somos diversos. Que bom que o Brasil tem essa diversidade cultural. Isso deve ser observado, né? Visto por nós como riqueza. Como algo positivo. E a Pró trouxe aqui alguns questionamentos, né? Para que a gente faça, a gente reflita em relação ao vídeo que a Pró passou. Então, de olho no vídeo. Qual é o tema, né? Desse vídeo. Do que é que o vídeo fala? Pensem aí. Olha só. O vídeo fala sobre diversidade, né? Sobre a importância de sermos diversos. E o quanto esse tema tem sido discutido, tem sido falado, né? E o quanto é importante, sim, que ele realmente seja falado e discutido. Por pessoas na escola, por estudantes, por crianças, por jovens, né? Cada um utilizando aí a linguagem adequada para que essa palavra seja entendida por todos. Mas é algo que tem que ser discutido, tem que ser estudado por todas as pessoas, né? Todos nós somos seres sociais. Todos nós fazemos parte dessa diversidade. E a gente precisa observar ela não como se fosse algo que está fora, né? Que está além da gente. Mas algo que está fazendo parte aí do nosso cotidiano. Nós fazemos parte aí dessa diversidade. E aí, o que é que esse vídeo está tentando nos transmitir, não é? Está tentando aí passar para a gente a mensagem de que ter... Fazer parte da diversidade, estar incluído na diversidade, é algo que tem que ser percebido como algo bom, não é? Como algo positivo. E agora a pergunta é direcionada a você. Que está aí distante da pró, né? Do outro lado da tela. Aí a pró volta a dizer novamente. Não posso ouvir aí a sua voz me dando essa resposta. Mas penso aí que eu faço a pergunta. E você pensa na resposta. Pode até oralizar. Mas a intenção é a gente levantar a discussão. E fazer com que os nossos pensamentos, né? Aconteçam em relação à resposta. Porque a gente vai responder para estudar. Para entender. Para compreender. Então, a pró pergunta aí, ó. O que é que você acha da diversidade cultural? Você pensa aí que é algo bom? Que é algo que realmente enriquece, né? A nossa construção enquanto indivíduo social. E que enriquece a nossa sociedade, o nosso mundo. Ou você já tem aí um pensamento negativo em relação a sermos tão diferentes? Como é que você enxerga? Como é que você pensa? Qual a sua opinião sobre diversidade cultural? E aí, você acha que no Brasil existe diversidade cultural? Porque a gente já observou aí, até segundo os próprios dados apresentados no vídeo, né? O Brasil aí é um país diverso demais, não é? Tem a diversidade cultural como algo muito presente, né? Na construção social. Então, a gente percebe que a diversidade é algo que está presente na vida desde os espaços menores aos espaços maiores também em relação ao Brasil. Mas a diversidade cultural é algo que está presente no mundo inteiro. Basta a gente dar uma olhada aí, né? Se a gente pesquisar imagens, né? Pesquisar fotografias aí dos modos de vida, dos comportamentos das pessoas que vivem espalhadas aí pelo mundo, por outros continentes, por outros países. A gente vai perceber o quanto eles são diferentes de nós brasileiros. O próprio Brasil tem a sua diversidade, mas fora do Brasil a gente já percebe também a diversidade acontecendo, né? Às vezes, lugares que estão vizinhos do Brasil, mas que já possuem também as suas próprias características culturais. Então, a diversidade é algo presente no Brasil e também no mundo inteiro. E aí, a Pró colocou essa imagem para a gente pensar, né? Na diversidade enquanto algo presente em nosso país, presente em nossa comunidade, nossa realidade mais próxima. Mas também presente aí na realidade ao redor do mundo. Existem aí distâncias, né? Muito grandes entre as pessoas. E que, às vezes, conhecer outras culturas é algo aí que já é mais difícil, né? Apesar de que o processo de globalização, o acesso às informações, os próprios meios tecnológicos facilitam aí para que conhecer outras culturas, participar de outros modos de vida, seja uma ação, assim, bem provável, bem possível de acontecer com as pessoas, independente dos lugares aí que elas estejam morando em nosso planeta. A Pró trouxe essa imagem aí para ilustrar, né? O quanto é diverso, o quanto a diversidade está presente aí no modo de vida das pessoas. E que, num pensamento, né, em relação a conhecer o outro e conhecer o que é diverso, a gente pode achar, né, que eu preciso ir até o outro lado do mundo, eu preciso ir até os Estados Unidos ou até a Europa, eu preciso ir até a África para conhecer aí os modos de vida e saber dos aspectos culturais relacionados à diversidade cultural existente no mundo. Então, assim, a gente ir até o lugar e conhecer a cultura é algo que pode, sim, acontecer. Mas será que é a única forma, né, de conhecer as culturas que estão aí formando o nosso planeta, formando os vários continentes, os vários países, formando até o nosso próprio Brasil? A Pró traz novamente aí a mesma imagem, não é? Ilustrando aí as diferenças entre cada lugar. Mas a Pró já traz aí, ó, que viajar não é a única forma, não é? De conhecer aí as culturas que estão fazendo parte da diversidade cultural do mundo, nem do nosso país, né? Às vezes viajar, ir até o lugar é uma forma de visualizar a cultura ali na prática, vivenciar a cultura em muitas situações. Mas é uma coisa que nem todo mundo tem condição de fazer. Então os livros abrem essa possibilidade, o uso da internet, né, o uso do computador, o uso do próprio telefone, né, que é um meio aí de acesso fácil à internet também, à informação, pode nos levar a lugares diversos no mundo e nos ajudar aí a conhecer toda essa diversidade que existe no nosso planeta e também no nosso continente e também no nosso país. Porque o Brasil, né, é muito diverso. Existe aí uma riqueza cultural muito grande no nosso país, com características próprias, pertencentes aí às etnias, aos grupos étnicos que nos formaram, com influências de outros grupos étnicos que também vieram pra cá, outros povos europeus, japoneses. Então o Brasil é um país muito receptivo e que durante todo o seu trajeto histórico recebeu pessoas aí de diferentes partes do mundo e que deram as suas contribuições na formação da nossa cultura. Então, novamente, quando a Pró fala em diversidade cultural, é bem o que o vídeo nos fala, né? Devemos pensar nesse processo aí da diversidade como algo a ser valorizado. Ser diferente é algo a ser valorizado. E não classificado. Eu não preciso classificar nem cultura A, nem cultura B, nem cultura melhor, nem cultura pior. Não existe, né? Existem diferenças e cada um tem que ser valorizado justamente por ser diferente. A diferença tem que ser vista como algo de valor, como algo bom, como algo positivo. E a gente vê a diversidade acontecendo no Brasil, em todas as regiões de norte a nordeste, a sudeste, a sul, centro-oeste. Dentro das próprias regiões existem aí também as diferenças culturais, né? Algo que é particular só da Bahia, ou então que é particular lá só do Mato Grosso, ou então lá só do Rio Grande do Sul. Então, existem as diferenças entre as regiões, existem as diferenças entre cada estado, existem diferenças entre cada município. Então, a gente vai observando o quanto a diversidade se amplia e também, né, diminui em relação ao espaço. E aí, eu não poderia deixar de falar aí do Nordeste, não é? Quando a gente fala em diversidade cultural, é bem importante a gente mostrar a diversidade cultural da nossa região. A gente já estudou sobre os aspectos culturais da região que a gente vive, né? Que é a região Nordeste. E a gente já observou que a região Nordeste é onde se concentra aí a diversidade cultural numa forma muito grande, numa forma muito amostra, né? Diante aí das danças, das músicas, das festas, da culinária. É bem presente aí a mistura, a miscigenação das etnias, dos povos que formaram aí a população brasileira. A gente percebe que em algumas regiões, né, se destacam mais determinada etnia. Por exemplo, a região Norte se destaca aí os indígenas. A gente percebe aí na região Sul se destaca aí os europeus. Mas a região Nordeste tem uma forte influência africana. Mas existe também a presença, a mistura aí dos indígenas e também dos europeus. Fazendo com que a diversidade cultural do Nordeste tenha tanto valor, tenha tanta riqueza. E entre todos os estados aí, são nove estados, né, compondo a região Nordeste. Percebemos aí diferenças culturais em cada um. Existem aí aspectos que são pertencentes a todos, ou em alguns, né, que coincidem. Mas existem também características que são particulares de cada estado. E essas particularidades, essas diferenças, elas só fazem com que o Nordeste tenha aí uma das culturas mais bonitas de se apreciar, de viver, não é? Que tem que ser valorizadas aí entre os nordestinos. Muito se fala aí de que o Nordeste é um lugar de seca, é um lugar de sofrimento. Mas a gente precisa desconstruir essa imagem, né? Porque a gente precisa observar as coisas boas, as coisas positivas, né? O tanto de beleza que essa cultura aí, ela traz, a cultura nordestina traz para a vida de todas as pessoas. Enriquecendo não só o Nordeste, mas também o Brasil. E aí a cultura nordestina, a gente observa aqui no Nordeste, ela é representada através das danças e festas como o bumba-meu-boi, o maracatu, caboclinhos, carnaval, ciranda, o coco, o reisado, o frevo, cavalhada, capoeira. Então existem aí aspectos que acontecem em determinados lugares, aspectos que acontecem, festas e tradições que estão espalhadas aí pelo Nordeste inteiro. Então a culinária típica, ela é representada pelo sarapatel, pela bochada de bode, peixes, frutos do mar, arroz doce, bolo de fubá, cozido, bolo de massa de mandioca, broa de milho verde, pamunha, cocada, tapioca, pé de moleque, entre tantos outros. Então além das festas, das músicas, das danças, das comidas, a cultura nordestina aí passa por muitas outras riquezas, né? E diferenças. Então ela está presente também nos artesanatos, nas rendas e no próprio modo de viver dos nordestinos. Então existem aí a representação da diversidade cultural brasileira, ela é algo bem presente também na nossa região nordeste. E a gente pode ver através das manifestações populares, né? Essa diversidade sendo representada. E aí em relação não só ao nordeste, mas ao nosso país, em relação ao mundo, todas as diversidades, todos os modos de viver, todas as identidades culturais precisam ser preservadas no decorrer do tempo e precisam ser aí valorizadas, né? Não colocando aí nenhuma em sobreposição à outra. Nenhuma cultura, nenhum modo de vida, nenhuma religião, nem ninguém por ser diferente em relação aos seus costumes, ao seu modo de falar, deve ser colocado como superior ou como é inferior, né? A ninguém. Todas as diferenças, elas devem ser compreendidas aí como riquezas e como algo que vai trazer pontos positivos por sermos aí diferentes. E aí agora, ó, é com você, tá certo? Observe aí a atividade que a sua pró ou o seu professor preparou para dar continuidade a essa aula e a gente se encontra aí num outro momento, ó. Viva a diversidade, tá certo? Tchau, tchau.